E a proposta de correção de limites entre Seringueiras e São Miguel do Guaporé, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é motivo de discordância entre os prefeitos dos dois municípios. A correção proposta abrange uma área de aproximadamente 670 km², com 430 km², dedicado à preservação ambiental. Abrigando ainda quase 900 moradores. Ao IBGE, Armando Bernardo da Silva, prefeito de Seringueiras, revelou que a correção da divisa entre os municípios é uma conquista aos moradores do município de Seringueiras. O prefeito de Seringueiras comentou, abre aspas, todo mundo sabe que a divisa sempre foi no rio Jurupari e a gente tem sido cobrado, Então, esta correção é muito importante para a gente, é uma conquista para os moradores de Seringueiras, disse o prefeito. Já o prefeito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte, disse ao IBGE que briga na justiça para reverter a decisão. Cornélio Duarte disse ao IBGE, abre aspas, A gente sempre teve um questionamento referente a essa divisa, mas até então o entendimento era da divisa antiga. Estamos questionando, brigando na justiça, para que a gente possa rever esta decisão sobre essa área, que a gente acredita que é de São Miguel do Guaporé. Direto da redação do Papo Digital News.